Não precisa nem falar O olhar, o sentido da magia Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia Apesar de não te ver Toda hora eu te sentia Tinha que acontecer Eu sabia que tu vinhas Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia E preste bem atenção Foi uma conspiração De uma força soberana Que achou melhor pra nós dois Seguir o mesmo caminho E descansar na mesma cana Meu menino Posso ler no teu olhar O sentido da magia Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia Apesar de não te ver Toda hora eu te sentia Tinha que acontecer Eu sabia que tu vinha Eu sabia que tu vinha Tô te conhecendo agora Eu já te conhecia Eu já te conhecia Apesar de não te ver Eu já te conhecia Eu já te conhecia E assim Eu já te conhecia Como disse uma cigana Menino Destino Cigana Cigana Menino Destino Oh, Menino Destino E Eine Oh, Não Não Obrigado.